e aí fala pessoal estou trazendo mais vídeo aqui para o canal e hoje estou aqui com João fala aí João o João não está com o celular mas ele está aqui comigo agora vamos jogar aqui olha só vamos jogar algum bem desde aqui ó olha só que massa João olha só ele tem o mini-tricks dele olha olha só tem muito esse aqui ó tem o que é isso o Arranha Jato o Arranha Jato ele consegue voar não ele não consegue voar tira não filho bota o preto tá bugado aqui XLR8 XLR8 Uou legal que da hora ele tá com a armadura olha só o mini-tricks na barriga dele ó é no peito legal vamos jogar vamos testar o massa cinzenta Uou ficou gigante e tá muito lindo olha só ele está preso mas ele tá com a cabeça enorme credo credo olha só meu Deus esse é o maior massa cinzenta do mundo e esse aqui é o que é roberto isso é Uou esse é o glitch legal esse é o glitch que que ele tá Uou legal vamos testar o U 4 braços 4 braços Uou olha só quantos braços nossa não tem 4 no Roblox né não tem 4 no Roblox né não tem 2 uhum 4 falgais 4 falgais uhum Roblox será que tem pra pegar pedra? pegar pedra 4 4 Uou 2 2 ficou 1 1 XLR8 uou olha só rodinhas dele agora ele tá pegadinho olha tem uma calda olha olha eu não sei como é que ele faz aquilo rápido né mas tudo bem uou uou ultrapé original ele tá igualzinho a glitch ele tem as mesmas armas uou tem escudo XLR8 original uou tá tá ficando igualzinho vamos 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 4 braços uou que 4 braços na hora eu não tenho 4 braços uhum ele está ele tem um vamos cá nossa o choque rochoso uou que choque rochoso legal não você viu isso joão é ele é muito da hora o que é isso hum ele não faz nada que tal a gente ir no diamante o o o o o ai mas eu tenho uma espada não 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 quase que eu morro não nada não não mas o que você fez wow ele ficou pequenininho hein ele ficou pequenininho hein não mas o que você fez agora ai 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 uu 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 que daora é é é claro ele é original pra tu a hora é hum não sei porque tem esse aqui ó ele tá bem olha só ele tem duas armas nas costas dele com água dentro tem canhões tem canhões ele tá aparecendo tão boa é canhão Todd uau tem as hunvinhas creates chat eu não tenho 1933 eu não tenho muito viu pessoal estou mesmo poderia nos tapas mas eu não tenho não uau q vo tener afn uau sapinha sapinha uau olha só esse chapinha Olha que lindo Olha que lindo Eu acho que lindo Você escreveu o nome Boa ideia Essa ai Eu sabia Ele tem garras Ele parece um tigre Ele parece um tigre Que da hora Uau Esse é o rinomo sal Ele tem Pequinhos Que da hora Não parece nem um tigre nenhum Que tal Chama 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 que fogadinho É claro Ele ganhou um Backback Legal que da hora Que isso O poder dele de fogo Aham Olha só tem outro aqui que é de armadura É se tem armadura Nossa que da hora Também Tem também isso Legal Que tal o aminturado Cipó selvagem Uau Legal né Olha só Ele tem Ele tem Nossa Você já sabe que ele queria cipó com o braço né Vamos daqui Vamos daqui ai O gato Ele parece uma lula A cabeça dele Ele parece um vilgato Ele é aquele que tem que tirar o homem E ter que o pulso dele É Uau Aham A gente viu o diamante A gente viu Mas Esse aqui Da hora galera Olha só que legal Uau Também tem essa outra Aham O que a gente poderia fazer Será que tem mais? Tem Opa A gente foi no insectoide Esse aqui E esse daqui ó Aham A gente daí Meu Deus Do céu Está com Está com a cabeça do Pedro E os olhos todos misturados É Tem um Tem um poder Olha Só isso Ele caiu Caiu Ai 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 Bora ver Bala de canhão É Achei Ainda não viu bola de canhão Uau Será que ele vai virar uma bola? Não sei Que bola? Uau Mereceu Ele virou Ele virou uma bola Calma ai Eu vou pegar uma bola de canhão Ele também pode virar uma bola Vai Uau Legal Carrega Carrega Carregou Diamante Uau Legal né É Ele tem poder igual aos diamantes Legal Com as armaduras Que da hora hein João Não Será que a gente pode usar o Pinção A gente foi no enxurrada É Hum Já foi no enxurrada Xiii Agora a gente tem que mudar de área Mas a gente precisamos esperar o homem que lhe descarregar Carregou 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 finalmente Hum A gente testou A gente testou A gente testou Não testou isso daqui é A gente nem testou chamas Não Já testou chamas O original Ah A gente esqueceu galera Foi mal É que eu só É que eu não sei como é que fazem essas coisas Tá Aqui ó Esse daqui olha Qual A gente foi no massa cinzento Mas então pessoal Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Mas peraí Será que tem mais áreas? Deixa eu ver quantos áreas que a gente foi Esse foi 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 todos Mas então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo Ativem o sininho nas notificações Então se vocês quiserem mais vídeos de Roblox no Bem Desc É só me seguirem nas redes sociais Tchau pessoal Tchau!